Filipe Pompom de Queijo E hoje nós vai testar Mod da Showcase Do Adonso Maker Ignora esse negócio aqui É que eu tava testando outro mod antes Daí eu tirei Esse mod que eu tava testando antes A única coisa O nome do mod era Coisas Variadas A única coisa que tinha Era uma flecha vermelha Cadê a espada do mod? Ah não, eu coloquei o mod do Brasil 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 vai trazer o Oxi É, não tem nada esse mod Da barra gif Pra ver se eu Barra gif Boa Barra gif Arroba B PA Dois pontos Com a coisa padrão Do Anos Maker P.A. 2 pontos É, esse mod não adiciona nada Nossa Que bosta Achei um mod que não adiciona nada É O próximo mod Que por algum motivo Tá na categoria dos Machado E se chama Machado Customizado Adiciona mais alguma coisa? Pelo Vídeo Pelo Vídeo, tá só essa espada mesmo Machado Sei lá Mas essa espada também é OP Meio de dano Meio de dano esse negócio Machado customizado Isso é espada Ué Espada feia Só que é forte Prevotei Eita Poxa Palua é Prevotei Dois pontos Das próximas Partidas da seleção Na primeira fase Esse efeito que eu tô é Por causa de outro mod Que eu tava testando Antes de começar o vídeo Mas que eu tive a ideia do vídeo Faz nada Isso não é um Machado É uma espada Só que ela consegue Descascar a árvore Espera Eu vou spawnar Warden aqui Para nós testar essa espada Barra Fumo Merda Vixi Deu uma pesada no morto também Na aposta do meu arvoreiro De caminha vermelha Barra Show Warden Cadê Warden? Tá puxa Wiiii 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 Batei Batei um hit mano Esse efeito Esse efeito aqui de Outra armadura De outro mod Que eu tava Testando Antes de Ter a ideia De fazer o vídeo Olha mano Parecendo um coelho Coelho não né Coelho não colou tão alto assim Tô com força Mas Tô com força Quando esses mods da showcase não faz o menor sentido Vou colocar o catalisador de cookie aqui Bora pro próximo mod Eu acho que eu achei o mod brasileiro Rê, 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 JP e Isaac Vou baixar esse mod aqui Achei mais um mod Só tô testando o mod brasileiro Você verá grandes resultados em cada um Agora, vamos condicionar listo também A indeseção é bom Pois assim, vai ser mais fácil de aplicar Os compostos destes ingredientes De destino o próprio documento A fazer por sempre Evitando o caminhão O diretor-geral da Polícia E a Caternal E a real, por improbidade A ministração E o governo eleito promete apresentar O que você quer ver, né? Se você qualificar a nossa receita, o que você quer ver? Um grande abraço para vocês. Ah, miojinho. Miojo. 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 Por algum motivo ainda estou com esses efeitos. Acaba quando? Daqui a 9.089 segundos. Minutos hoje. Segundos. Isaac Suorra de... Quando eu fico em quem é o campeão, é o que é só mais uma votada do campeonato mais... Picareta. Picareta. Ah, não, mano. Ah, não, véi. Oh. Entre nós. Você vem primeiro. Oh, por que fizeram isso, mano? Ah, não, véi. Por que fizeram isso daqui? Agora tá explicado porque o nome do mod é re... E a descrição é... Vamos ver se espada é boa. Meu Deus do céu. Sumiu meus efeitos. Meu Deus do céu, véi. Se YouTube... Se YouTube conhecer esse vídeo, é culpa desse mod. Mano, olha o nome da picareta. Olha o nome da picareta. Ficamos que ficava reta. Tá. A cabeção. Lembra dele? Lembro. Lembro. Oh. Olha a brinquete aí, né? É. Rapaz, fosse um gato. Com o preto lá. Vamos ver se essa espada é boa. Espada o Arden aqui. Enquanto os reitinhos ela matou o Arden. Meu Deus do céu, véi. Oh. Por que colocaram o nome dessa espada de... Espada não. Por que colocaram o nome dessa picareta de picarreta? Eita, fui dado. Eu não criticou o espaço. Pra lua. Morre o Arden. Sei lá que bicho que você quer matar aí. É um caroço. É uma raposa. Arroso. Caraca! Um hit. Oxi! Ai, que eu tô com força. Esqueci. Oh, bora testar essa... Picareta que eu não posso falar o nome. Se não, quando eu... Se não, quando eu... Quando eu for... Quando eu já estiver sendo monetizado, que vai ser daqui a não sei quanto tempo... Não vou negociar esse vídeo. Eu não sei se os vídeos que fez antes de ser monetizado... Antes de começar a ser monetizado o negócio também. Mas eu não vou falar mais uma picareta. Chamar ela só de picareta. Bora ver essa picareta. Tá, poxa. Eu tô com raste também. Da barra efecti... Barra efecti... Criou. Criou. É, esse reche é da picareta mesmo. Só que não é tão forte quanto o reche. Vamos ver o quão rápido essa picareta quebra pedra. Mano, que bosta, viu? Mas esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Pra receber sempre que tem vídeo novo. E eu vou... E falou que tá saindo esse buraco.